Opa! Gravando aí? Opa! Então, bora pro ensaio! Vem dançar, vem rebolando, o Louis vai te mostrar. Vem dançar, vem nesse passo e deixa eu te levar. Vem dançar, vem rebolando, o Louis vai te mostrar. Tchum, tchum... Eu gosto disso. Vem dançar, vem com seu jeito sexy. A gente tá marcando agora, mas depois pode ser tudo isso mais rebolativo, né? Tchum, 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 tchum. Não? Eu tô viajando. Um, dois, três!